Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje é vídeo sobre cabelo E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma acidificação capilar caseira Que super funciona comigo e é muito bom gente, é ótimo pro cabelo E pra quem não sabe, acidificar o cabelo é você fechar as cutículas que estão abertas Se o cabelo tá poroso, você faz muita coisa no cabelo, chapinha, descoloração química As cutículas do cabelo, dos fios, abrem todas Então não entra nada, nenhum tratamento que você fizer vai entrar No dia que você faz o cabelo ficar bom, mas no outro dia já perdeu tudo Não tá aquela coisa seca horrível, sabe? Então é pra isso que serve a acidificação no cabelo E essa receita vai três ingredientes, gente É muito fácil, tudo que não tem em casa Que é um creme, um creme qualquer De preferência nutrição, não tinha nutrição Mas preferência nutrição Queratina é opcional Tem gente que não coloca queratina E meio limão Meio limão, suco de meio limão Mas tem gente que faz com vinagre de maçã Que eu acho que é uma currezinha só de vinagre de maçã Tá bom gente? Então continua assistindo o vídeo Que depois eu volto aqui pra falar mais um pouquinho Tchau! Tchau! E ficou assim gente, aqui ó Ficou assim ó O cabelo Tá assim ó Ficou bem mais fechadinho as cutículas Porque tava muito aberto Tava horrível meu cabelo Tava muito seco Tava uma palha meu cabelo Meu cabelo tá meio destruído, sabe? Porque quebrou muito meu cabelo aqui em cima Ó, quebrou muito meu cabelo Então eu tô deixando o cabelo crescer Vou deixar meu cabelo crescer Enquanto isso eu vou cuidando dele E eu vou intercalando Com as máscaras baratinhas E máscaras mais potentes Meu cabelo tá precisando de máscaras mais potentes E é essa receita que eu sempre uso gente Eu gosto mais de usar o limão Porque o pH dele é menor Que o do binário Então vai abaixar mais o cabelinho Então sempre que seu cabelo estiver poroso Tiver com a cutícula Não tá aberta Nada que estiver segurando Nenhuma adaptação que você faz Nutrição Todo tratamento que você fazer no cabelo Não tá segurando Pode ser que seu cabelo esteja precisando De uma acidificação Então vale a pena testar Detalhe gente Se vocês forem usar o limão Se você sair no sol Pode tiver resíduos de limão Pode queimar a pele Então enxágue bem E vocês também podem fazer no chuveiro mesmo Lavou o cabelo Pode fazer no chuveiro mesmo Até mesmo com um condicionador Que já vai fechar Já vai selar o cabelo Fodinho E é esse o vídeo de hoje gente Se vocês gostaram desse vídeo Clica aí em gostei Se inscreve no canal Tá bom? E até o próximo vídeo Mas antes Me sigam lá no Instagram Me sigam lá no Instagram gente Que lá eu tô sempre postando No dia a dia Dando dicas pra vocês Tá bom? E assista meu último vídeo Que eu mostro pra vocês As máscaras que eu tenho usado No meu cabelo Máscaras baratinhas Porque não tem dia Pra ficar comprando máscaras Muito caras né Então dá pra cuidar do cabelo Com produtos baratinhos Tá bom gente? Então até o próximo vídeo Beijos E aí 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 Obrigado.